E aí galera das Teclas, meus amigos, beleza? Então, estou aqui para mostrar para vocês, como eu prometi, alguns times que eu costumizei junto com o Al, alguns times que o Al costumizou e alguns samples do Tom, que tinha falado aí nos grupos e tudo mais, então para ver para vocês como funciona algumas coisas. Então, vou mostrar alguns timbres, queria agradecer ao Al e ao Corpo também, vou disponibilizar alguns timbres e mostrar para vocês alguns, tá ok? Então, para a galera aí que gosta muito do piano, o piano acústico que foi feito pelo Al, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok? No piano onde a gente tem um Pad, onde a gente pode regular, vamos lá, vamos lá, vamos lá, O volume está no piano, no pad, pelos quilombos aqui. Então, nesse caso, está procurado com quilombos 1 e quilombos 2. Então, olha só. Um dos timbres também muito pedidos, como você falou, é o orco de extorsão, estilo John Lorde, que é um dos orcos, um drag, então tem aqui para a gente usar. E um dos timbres fundamentais que a gente vai usar, que aí a galera fala muito do crônome, que é um dos metais que eu costumizei. Todos esses timbres tinham sido customizados pelo Aurel, e esse aqui foi um metal que eu costumizei a partir de alguns sambos, que eu até disponibilizei para a galera no ponto, mas eu gosto de mostrar agora o som dele, tá? Então, o naife do metal completa é a combinação. Vou mostrar somente para vocês agora, só o trompete dele. Somente o sax tenor. E o trombone. Outro timbre interessante que a gente costumizou aqui, tá, para ele, é o acordeon. Então, nós temos aqui um som de acordeon que a gente pode utilizar aí, que é um samba que eu costumizei para vocês aí, tá? Vocês podem conferir aqui. Um outro timbre bem interessante também, que é que eu costumizei para a galera que eu fiz do samba, foi do piano. CP, da Yamaha, né, já que eu não tinha encontrado nele, então, aquele piano da Yamaha CP 50, que é um som mais, até nos anos 80, anos usado, né, também. Certo. Dentro de outros times que a gente já tinha... Certo. Que eu costumizou aí, vocês já devem ter visto aí que mostrando, tá? Então, seriam esses alguns timbres que foram customizados, alguns Sambres mandados para vocês aí, né? Tem, então... Espero que tenham gostado, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, esse pacote com esses e outros timbres vai estar disponível na descrição do vídeo. Então, vocês podem lá, baixá-lo e instalar no seu nome. Muitos eu já disponibilizou como tá aqui. Pra quem tiver dúvida, pode passar um e-mail pra mim, pode entrar em contato que eu estarei à disposição pra ajudar, né? Valeu, galera. Um abraço. Tchau.